Então capanutávou, cavu效ávou, 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 cavu Italia, Cofu, cavu效ávou Quando você menos espera, ele vem com novidade E tem um mundo quiet, que não vou votar em uma cidade T Optimus Ela gosta de cantuca devagar grêmio Ela gosta de foda de suco ao brilho do peito dela Ela gosta de foda de pedóvil da muda Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Não conseguiu se controlar, jogou pro setor Vai passar sarrando, no sul é o malvado 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 Só que me chacabara, só que me chacabara Mas me chego, pai, já bate a peça da minha cara Só que me chacabara, só que me chacabara Mas me chego, pai, já bate a peça da minha cara Vai passar sarrando, no sul é o malvado Vai passar sarrando, no sul é o malvado Vai passar sarrando, no sul é o malvado E o chame chame, chame, chame 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 Uma diga no baile vai sargar minha cara O society não vai lembrar, me referer a cura Música Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.